Olá, meu povo lindo, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, pessoal. Chegado já mais um vídeo hoje, um vídeo, gente, de tristeza e muita dor nessa situação que o nosso irmão brasileiro passou, gente. Ele é da mesma cor com a minha. Eu não entendo muito de futebol, né? Não acompanho muito o futebol, mas essa passagem não deu para deixar assim, passar em branco, porque dói muito, gente, dói muito. Esse preconceito que ainda existe em pleno século XXI, as pessoas não conseguem superar o que aconteceu no passado. Eu não sei o que se passa. E, gente, sejam bem-vindos. Para quem não conhece, eu chamei a Eunice, sou africana, moro no Brasil, mas amo o povo brasileiro. E isso me deixou muito chocada, muito triste mesmo, muito decepcionada como o povo fez para com esse brasileiro. Eu não entendo isso sem nenhum motivo assim concreto, nem chamar alguém de macaco. Meu Deus do céu, pessoal. Eu vou falar que isso acontece, né? Em pleno século, mas não só com ele acontece isso, acontece com várias pessoas da nossa cor, né? As pessoas têm aquele preconceito, ainda têm aquela coisa. Eu não sei quando é que vai ultrapassar. Às vezes até eu penso que isso nunca vai passar, porque as pessoas continuam sempre não deixando isso se apagar, não deixando essa situação ir embora da nossa mente, né? O que aconteceu no passado está acontecendo até hoje. E não só aí, não só onde aconteceu com o brasileiro, mas até aqui, gente, aqui é Moçambique, que a gente é toda, quase todo o povo moçambicano é de cor preta, né? É de cor negra. E eu me orgulho, gente, de ser negra, né? Eu gosto da minha cor. Não tenho racismo com ninguém, seja branco, preto, azul, seja que cor for. Eu costumo falar para a minha filha que o mundo tem pessoas de todas as cores, né? Porque ela pergunta por que existem as pessoas brancas e as pessoas negras e as pessoas... E eu falo que é isso aí. Deus criou todas, todas as cores para colorir aqui o nosso mundo lindo. Porque o mundo, gente, é lindo e não devia haver esse racismo, esse preconceito para com outro irmão. Somos todos irmãos. Então, gente, eu queria falar para vocês que aqui em Moçambique, por exemplo, não se sinta sozinho aí no Brasil, porque aqui em Moçambique também tem pessoas preconceituosas, pessoas que saem da sua própria terra para aqui em Moçambique trabalhar, seja o que for, e vem com aquele racismo para nós, o povo moçambicano. Veja só, a pessoa sai da sua terra, vem aqui adquirir a sua vida aqui, fazer a sua vida aqui, mas chega aqui em Moçambique já tem aquele racismo para o povo moçambicano por ser preto, ou por ser pobre, ou porque é o povo africano. Então, não só aqui no nosso país, mesmo nas redes sociais isso acontece muito, gente. Tem pessoas que atiram pedras mesmo só por você ser negra, mas não vejo isso como algo que devia criar uma diferença entre as pessoas assim. Para mim, todo mundo é igual, independente da cor, independente do que for, seja pobre, rico, cor, raça, etnia, religião, a gente não deve marcar uma diferença por essas coisas, porque cada um é livre. E as cores existem tantas e diferentes, então, é muito chato até hoje ter isso como algo que ainda vive no nosso dia a dia, né? Ainda está presente no mundo assim, não só ele passou como jogador essa situação, mas tem várias pessoas também que saem dos seus países sendo preto ou preta, vai para outro país, seja Europa, seja América, e também encontra pessoas lá que têm racismo, que acham que só porque ele é preto não merece, não deve fazer uma coisa x, x, y. Pensa que o preto praticamente não merece nada, é mais ou menos isso que estamos a dizer. Então, é muito triste ver que ainda acontece isso em pleno este século e ver a situação desse jogador brasileiro, o quanto ele foi praticamente humilhado, né? Com muita gente, muitas pessoas. É muito difícil ele entender. Eu sinto mesmo muita dor mesmo por amar o povo brasileiro e saber que esse povo é uma mistura de raça, né? de várias nacionalidades, é um povo simples, né, gente? Mas ele, coitado, passou por essa situação e eu espero que ultrapasse essa parte, esse lado de racismo, porque veja só, falam que no jogo, nos jogos, nem assim no geral, sempre acontecem essas situações, essas situações, sendo que ali está tudo, tem negro, tem branco, tem todas as cores, então não devia haver essa diferença, né? Todos estão ali jogando, estão ali dando o seu máximo, outros nem jogam para o seu próprio país, mas quando está lá jogar, seja qual for o país, está lá dando o seu máximo. Temos aqui jogadores moçambicanos que jogam em vários outros países, mas são de cor preta, imagina! Eu fico a pensar, se é que aconteceu isso com o brasileiro, acho que mesmo os moçambicanos que jogam em outros países, né? De outra cor, se calhar eles também passam por essa situação, né? Mas até fico assim, tipo, com medo de expor, porque se é que os campeonatos, essa toda parte dos jogos, apoia esse lado preconceituoso, racista, isso claro que não vai acabar e as pessoas vão continuar assim a vida toda, né? Não sabemos até quando, então eu espero que isso acabe. Eu me recordo de uma vez também, eu já postei uma foto, alguém chegou e falou assim, meu Deus, que coisa horrível, preta, uma coisinha assim, falou mesmo um insulto assim. Só que quando eu fui lá querer responder, depois de um tempo, porque eu disse, não, não vou responder agora, depois eu respondo, fui lá para ver e ela já havia apagado. Eu falei, meu Deus, ela sentiu a dor, ela mesma, do comentário que fez, né? Porque a gente, todos nós somos irmãos, gente, cor não importa, cor não muda nada, cor não chega a ser nada. Mas sim, é uma coisa diferente uma da outra, né? Um é preto, outro é branco, outro é albino, é uma mistura de cada coisa, gente. Eu me recordo que aqui no nosso país também, no tempo que as pessoas ainda não entendiam nada desse lado de albinismo, albino, pensavam às vezes que a pessoa albina é desprezível, ou sei lá, ou porque... Aqui até chegou a pensar se que é feitiçaria, né? Mas enquanto não é, isso acontece com qualquer pessoa. A pessoa já tem que nascer com duas cores, com preto e branco na mesma pessoa, então... Ai, é, e dói muito, dói muito, gente, dói muito essa situação. Alguns seguidores falaram, ah, Eunice, você não se pronunciou. Mas eu falei, meu Deus, o meu canal não tem a ver com jogo, essa coisa toda. Mas eu senti-me na obrigação de dizer que não, deixa dar meu sentimento ao povo brasileiro, que é o povo que eu amo, é o povo que me acolhe, né? Que eles mostram, pelo menos, o povo brasileiro tem mostrado nos meus vídeos, nos meus vídeos, que ele é um povo que respeita qualquer pessoa, né? Cor, nacionalidade, eles já amam todo mundo. Então, quem sou eu para discriminar uma outra pessoa? Não vejo nem sentido para isso, né? Então, espero que o racismo um dia possa acabar, o preconceito acabe. Que a gente respeite um ao outro, entenda que as pessoas não são iguais. É que nem a personalidade, cada pessoa tem a sua personalidade. Então, é isso aí, gente. Obrigada a todos pelo carinho, eu não vou deixar aqui o vídeo muito longo, né? Mas é que me dói mesmo, até agora eu sinto, eu sinto desde o primeiro dia que isso aconteceu. Eu senti muito mesmo, senti mesmo. Eu falei, meu Deus, o que tem a ver a cor, meu Pai do Céu? O que tem a ver isso? Não é nada. As pessoas são iguais, todos temos o mesmo sangue correndo nas vés. Todos temos os mesmos problemas. Não há um melhor que o outro, não há um diferente do outro, assim. Mas, enfim, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrito aí, se inscreva, compartilhe. Para quem não conhece, eu chamei o início, gravo aí vídeos. Amo o Brasil, vocês já sabem que eu amo o Brasil. E, gente, até a próxima. Um beijo. Um sábado abençoado, gente. Onde vocês estiveram, tente sempre não cometer em nenhum momento racismo com qualquer coisa. Ou preconceito com alguma coisa, porque é assim o mundo, gente. A gente tem que respeitar uns com os outros. Tchau, tchau. Um beijo.